Bom dia! Bom dia! O que a gente vai fazer agora? Uri no boho aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui? Estamos aqui em casa, tensos. Resolvi gravar um vídeo com a cara toda horrorosa. Porque sábado meu cunhado veio aqui de um só, lindo, maravilhoso e tal. E aí no domingo nós estamos no Serelep se arrumando já pra poder trabalhar na segunda, que é o dia de hoje. E aí ele fala, liga pra gente e fala, estou com Covid. E aí marido foi na rua para comprar um teste. Esse aqui, ó. Tentei tirar esmalte, as coisas, tudo, queria trabalhar hoje e não consegui. Deixa eu botar a câmera aqui. Botaram uma roupinha. Eu não quero fazer. Gente, desde que eu cheguei na Coreia, começou pandemia, eu nunca peguei Covid, eu nunca fiz teste, tomei todas as vacinas. Assim, eu me cuidei na medida do possível, já saí bastante, mas fiz a minha parte, né? Que era sempre usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos, tomar banho, higienizar a roupa que botaram. Então assim, fazer a minha parte, a gente nunca pegou Covid, né? Covid, corona, obsessão. E o que? 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 Então, esse testezinho de farmácia que vende aqui na Coreia, custa E o que é bem baratinho, né? Então está bem, vambora. Você começa. Começa, começa. Ah, você primeiro. Vai você primeiro, que eu vou em sequência. Eu estou bagaço. Não, 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 não. Na boca. Tris, três. Passou? Justou? Ele está contando. Au. Foi? Ai, meu Deus, que agonia. Meu Deus, amado. Coitado do bichinho. Vai, cuidado, tá? Ai, quanta meleca. Ai. Cadê? Pode não, fica perto de mim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. E aí tem que esperar agora, né? Balança. Um, uma, duas, três, 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 quatro, sete, 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 quatro, sete. Beleza. Bom, essa aqui é a listinha que eles dão pra gente Pra gente fazer o passo a passo Pra fazer o teste em casa, tá? Vou mostrar pra vocês Várias atividades Depois que eu fizer o teste Eu tenho que enviar pra minha Chefe do setor lá no trabalho E ele vai trabalhar Sem que o teste sair positivo ou negativo Mentira Agora a gente vai pro teste de gravidez 3, 2, 3 Tá Aí tem que esperar aqui Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês O primeiro passo é esse daqui que enfia no nariz Aí a moça, a minha mãe tá uma bosta Aí você tem que fazer 10 vezes Pra poder passar no nariz O cotonete Depois coloca aqui E faz aquele movimento, né? Pra poder ele mexer na água O vinha que fica dentro do potinho 10 vezes, depois quebra E aí depois Faz de novo mais 10 vezes lá O que ele fez com a mão E agora bota aqui no testezinho E espera de 15 a 30 minutos Pra poder saber se é positivo ou negativo E aqui está dizendo Se é positivo ou negativo Entendeu? Agora a gente vai saber aqui no teste, gente Ai meu Deus Do que é positivo ou negativo? O que ele fez com a mão Do que ele fez com a mão Do que ele fez com a mão Ah, do que ele fez com a mão Então se tiver dois Ele está com a mão Se tiver só um risquinho Ele não está com a mão Pelo visto não está Opoio Trabalhar Ele queria pegar a corona pra ficar em casa Arrasou Os coreanos querem pegar a corona pra ficar em casa Descansando A Coreia é como você nunca viu Relatos de um coreano Tem um amigo meu Que é casado com a menina Que é minha amiga Alguém do ônibus do trabalho do esposo dela Tava com corona Aí todo mundo teve que fazer teste Aí teve que ficar uma semana em casa Aí ele tava muito feliz Que ele pode descansar durante uma semana Sério gente O corona aqui é quase um livramento É sinistro, é horrível de falar Mas o pessoal ficou muito feliz Poder ficar em casa vários dias descansando Enfim, agora sou eu Você que chegou agora neste vídeo Está vendo eu me fazer o teste pela primeira vez Desde que começou a pandemia Eu vou fazer um teste do corona Porque eu nunca peguei, tá? Então eu espero que meu cunhado não tenha me contaminado Porque eu fiz a minha parte Enfim Vamos lá Abrir aqui Eu estou cagada de medo Porque eu quero ir trabalhar Já não pude trabalhar por causa de hoje Sim, botaria a culpa no meu cunhado Eu não pude ir trabalhar Então vamos lá Bom, irei tentar abrir as coisas aqui Porque eu sou uma pessoa muito difícil Já abri Eu não consigo abrir nada nessa minha vida Eu tenho problema com a psoríase E ela enfraquece a minha unha Então abrir coisas é um pouco complicado Eu não quero ir Ah meu Deus Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais Mais, mais, mais Um, dois Mais dentro Ah, pai Ah O que, mais Ah 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 E aí E aí E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá daí Quebrou Não, quebrou, quebrou, quebrou Quebrou Onde? Ai, caramba Barrigudinho 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 Desse tamanho Aqui A tampa Quebrou Ó A tampa noises Aí depois agora eu tenho que fazer Quebrou Ah, tá E faz isso aqui, né? Um Dois Três Quatro Agora a gente vai pegar o bagulhinho Que é o teste de gravidez Que virou teste de colíde Ai, meu Deus, eu fiquei calma Ah, não, é só o bagulhinho Vamo lá Vem 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 lá Ah, tem que apertar Vem lá Se for sozinho Eu nem sabendo Vem lá Dois Tres Um Agora vamos esperar na Paz do Senhor Pra saber se isso aqui vai dar certo Vamos lá, meu Cristo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espero que eu tenha feito Tá direito, né? Vamos lá, mudou a pessoa? Queda aí, dá Ah, tá E um risco ali Eis um risco Ai, amém Hangue, hangue, hangue Hangue, ó Sodeio, sodeio É, vou trabalhar Gente, é nael Ê, estamos livres de corona Não pegamos corona mesmo durante a pandemia Mas a parte mais nova da pandemia Agora estamos aqui na Coreia Tá com o Micron, né? Mas teve 100 mil casos já Então tem muita gente contaminada Caraca, uma casa deles pegou Eles moram aqui perto de casa, sabe? Há dois quarteirões Daqui Aí Se um for contaminado Todo mundo ficou, né? Meu cunhado E meus sogros Moram juntos Então estão contaminados Então podem vir aqui em casa Ai, ai, ai Dua a pena Mas nós estamos bem Graças a Deus O marido vai trabalhar daqui a pouco E eu vou ficar em casa Porque a minha patroa Ela liberou o dia pra mim Independente Porque eles precisam muito De mim na parte da manhã Então se eu Como eu não podia ir Quando a farmácia só abre A partir das nove, né? Pra poder ir comprar os testes É, não é igual no Brasil Que tipo, sete da manhã Tá aberto É só nove horas Então E domingo não funciona As farmácias, né? Que eu acho um crime Porque as pessoas ficam doentes No domingo também E é isso Ele vai trabalhar Eu vou descansar Vou cuidar desse cabelo Que estéril Muito feio E o marido vai-se embora Beijo, amor Ele tá muito por conta Onde vai? Onde vai? Onde vai? E... right? Porque eu não vou Diga coisa Eu não ethics Todos têm Eu acho Obrigado Então Você tem Você tem Y Você tem Tudo bem Obrigado Muito obrigada, gente Somos 50 mil Aqui no meu show Muito obrigada por vocês terem paciência de esperar meus vídeos Porque eu estou trabalhando que nem uma Condenada Mas tem muitos vídeos de Revis Lá no meu Instagram Então me seguem no Instagram Eu acabei de ter um recebido lindo Tô falando de skincare pra caramba lá no meu Instagram Cupom de desconto Na Bycuria Beauty Então assim, vai conhecer a empresa Pra vocês terem essa oportunidade De comprar skincare e estar utilizando Eu sinto com essa cara horrorosa Mas tá com skincare em dia É porque eu acordei agora Muito feliz porque foi meu primeiro recebido do skincare na vida Muitos virão Eles têm uma empresa aqui em Busan Eu tive muita cara de pau Pra poder falar com eles Mas deu super certo, viva a cara de pau E aí o que acontece Além do cupom de desconto Eles também me enviam pro Brasil com frete fixo Se eu fosse vocês, aproveitava Porque é uma grande oportunidade Você tá comprando skincare E fazer sua rotina coreana ou brasileira Funcionar na sua vida Porque faz muita diferença Eu uso cremes por conta da Dermaco Da minha psoriza há anos E quando eu descobri o skincare Melhorou muito Muito Assim, deu um auxílio muito grande Para os produtos da dermatologista Porque eu tenho essa necessidade Então independente Eu já passava muito creme Mas melhorou muito a minha vida E eu aconselho vocês Skincare não é só comprar produtinhos É você cuidar do seu bem-estar Cuidar da sua autoestima Cuidar de você A sua pele merece isso Você merece isso Então vai lá, aproveita, tá bom? E é isso Obrigada por estarem aqui A gente se vê no próximo vídeo Espero que tenham gostado desse Comenta aqui embaixo O que vocês querem ver mais Assim, a minha rotina tá um pouco maluca, né? Mas deixa o seu comentário Me ajuda muito Muito obrigada mesmo Quem sabe a gente chega aí Aos 100 mil inscritos no canal, né? Conto com vocês Beijo E aninha que se eu Bye, bye Beijo Muito obrigado Muito obrigado Felicidade